Esse texto é muito profético, acho lindo. Certo dia, estando deitado... Olha aí, Eli agora já deitou. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Meu Deus! E tendo-se deitado também em Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eu acho interessante essa parte aqui. Porque, assim, todo mundo sabia o que o Finifinés fazia. Todo mundo sabia. Aquilo não era escondido. Era uma coisa que todo mundo sabia. Amém? E você pensa, como é que alguém se submete a isso? Você acha que Samuel não sabia das coisas erradas que aconteciam? Você acha que ele não via? Sabe, existe algo que eu aprendi por experiência, que só tem um lugar onde o meu coração é curado, é na presença de Deus. Eu oro para que você abra o teu coração e desenvolva uma disciplina até que isso vire um hábito saudável na tua vida, de entrar na presença de Deus e descansar nele todos os dias. Porque, por mais pesado que o meu coração esteja, se eu descansar na presença de Deus, meu coração sai dali aliviado. Amém? Ele descansava no seu lugar acostumado. Samuel descansava no templo onde estava a arca. Parecia até um pouco desconfortável, mas é onde a presença está. É ali que tem o verdadeiro descanso. A gente está falando de uma geração que aprendeu a descansar na presença de Deus. Amém? Numa noite qualquer, numa noite que parecia como as outras, Samuel ouviu uma voz. Samuel, Samuel. E ele atendeu prontamente a essa voz. Ele não tinha dúvida. Você não vê Samuel correndo a ele e perguntando, por acaso, foi o senhor que me chamou, porque eu vi alguém me chamar, foi o senhor. Não, ele chega direto em Eli e reto. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Samuel não tinha dúvida que era Eli chamando a ele. E ele diz, eu não te chamei, torna a deitar-te. Sabe o que é que Samuel fez? Samuel era radicalmente obediente, cara. Ele sai correndo que nem uma bala e se deita de novo. Daqui a pouco aquela voz chamou de novo. Samuel. Ele não tem dúvida. Levanta. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele fala, não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Deita de novo. Eu estou falando de alguém que aprendeu a obedecer radicalmente. Corações radicalmente obedientes. Sabe de uma coisa? Deus está olhando para dentro da gente. Ele sabe quem tem um coração que sabe honrar. Ele sabe quem tem um coração disposto a obedecer e que tem prontidão no responder. Sabe o que é que eu desconfio, cara? Que Deus usou um tom de voz que Samuel estava acostumado a responder. Porque Samuel não teve dúvida. Samuel amava Eli. Samuel foi criado por ele. Samuel chegou a confundir a voz de Deus com a de Eli, cara. Tamanho o respeito que ele tinha pela liderança dele. E isso gera saúde espiritual. Ele foi até Eli de novo. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Deitou de novo. E a Bíblia diz. Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Aí você fala, peraí. Mas o texto começa dizendo que ele servia ao Senhor. E no meio do texto está dizendo que ele ainda não conhecia o Senhor. É possível alguém servir a Deus sem conhecê-lo? Balança só. Responde comigo assim. É possível servir a Deus sem conhecê-lo, cara. E diante disso daqui, você já... Opa. Então a gente já pode ter um pouquinho mais de misericórdia no nosso coração. Porque eu começo a perceber que algumas das loucuras que eu vejo hoje em dia acontecendo na igreja, talvez não sejam por maldade. Talvez sejam simplesmente porque aqueles irmãos aprenderam a servir ao Senhor. E ainda não o conhecem. Sabe, a gente ouve causas que a gente fala, cara, esse cara enlouqueceu. O que ele está fazendo? Vamos ter um pouquinho de misericórdia. Eu acho que ele ainda não conhece o Senhor. Porque no dia que Deus se manifestar, esse tipo de coisa, cessa por ali. Alguns podem ser loucura, mas quem somos nós para julgar? Amém? Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aí o Senhor chamou uma terceira vez. E Samuel está lá de novo batendo na porta de Eli. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Cara, ele ia estar até hoje fazendo isso. Aí a Bíblia diz, então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Quem que entendeu que Deus estava falando com o menino? Só o Eli. Meu Deus do céu, acho que ele guardou todas para o final. Samuel, cara, eu acho lindo porque Eli não teve ciúme. Eli não agiu daquela forma. Não, Deus fala comigo, vai falar com esse moleque, está pensando o quê? Não, Eli entendeu que Deus estava falando com o menino. E aí, Eli deu uma direção para Samuel. Ele disse, filho, torna a deitar-te. Se alguém te chamar de novo, você vai responder assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli ensinou Samuel a responder a Deus. Quem que ensinou Samuel a responder a Deus? Eu sou Eli. Pronto, você vai sair daqui amando Eli nessa noite. Samuel se deitou. Eu me coloco no lugar dele. Porque agora ele sabe, porque ele confia em Eli. Ele agora sabe que é Deus que está chamando ele esse tempo todo. O coração agora está diferente. Porque se você sabe que é Deus que está te chamando, teu coração já fica diferente. Amém? Eu creio que quando o nosso coração tem expectativa, quando o nosso coração está vivo em expectativa diante do que Deus vai falar e vai fazer, grandes coisas acontecem, ainda que sejam do mesmo jeito. Queridos, eu estava com um amigo meu lá em Fortaleza esses tempos, e ele falou uma coisa muito linda para mim. Ele falou, Rodolfo, a igreja deixou de crer, cara. A igreja deixou de crer como uma criança. A gente foi tão machucado que a gente desconfia de tudo e de todos. Chega um pregador novo para pregar na igreja, você fica olhando para a roupa, para o cabelo, para tudo mais. Você fica medindo o cara de cima e abaixo, pensando, será que ele é crente, será que ele não é, será que é mais um safado, será que ele é homem de Deus, será que daqui a pouco terminou a mensagem, tu estava lá medindo o cara do começo ao fim. A gente está assim. A gente está ferido. A gente desconfia de tudo. E ele falou para mim, Rodolfo, eu quero crer, cara. Eu quero crer que nem criança. Se você me falar que você estava orando e saiu voando, eu quero crer em você, cara. Se for mentira, problema teu com Deus. Mas eu quero acreditar que o meu irmão teve uma experiência louca com Deus. Eu quero voltar a crer. Eu quero ter coração como de criança. Porque quando o nosso coração tem expectativa diante do que Deus vai fazer, cara, você vai ver que Deus sempre fez. É que você não percebia. Quando o teu coração está sensível para o que Ele pode falar, cara, você vai perceber grandes coisas a respeito dEle. A Bíblia diz que Deus veio e falou com Samuel como das outras vezes. Mas tem um detalhe ali. Diz assim, Então veio o Senhor e ali esteve. E então chamou Samuel como das outras vezes. Então você percebe que um coração com expectativa atrai uma manifestação da presença. Antes de Deus chamar, parece que a atmosfera do lugar já mudou. Antes da coisa começar, os cabelos já estão arrepiando tudo. Você já está, meu, você já está se sentindo um calorão. Você está falando, meu, cara, alguma coisa está mudando nesse lugar. É a presença de Deus chegando. Não porque Ele não estivesse, mas simplesmente porque Ele vem e você não percebe. Teu coração está longe. Mas quando teu coração está antenado, cara, se aquela voz falar comigo agora, eu sei quem é e eu sei como me comportar. Então veio o Senhor e ali esteve. Imagina a experiência de Samuel. Aquela voz de novo. Samuel, Samuel. Imagina o menino. Ele se lembra. Ele me deu uma direção. Ele faz igualzinho, Ele mandou. Exemplar, padrão. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Imagina você no lugar dele. Se ouve aquela voz de novo. Samuel, Samuel. Agora você sabe que não é elite, irmão. Agora você sabe que é Deus. Usando a mesma voz que você achava que era Eli. E agora você responde. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você espera. Daqui a pouco. Eis que estou para fazer uma coisa em Israel. Tipo, ah, meu Deus do céu. Tipo, agora ele só não está chamando meu nome. Ele está falando uma coisa louca. Olha o que Deus está falando. Eis que eu estou para fazer uma coisa em Israel. A qual todo que eu ouvi, lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu começarei e a cumprirei. Você não acha isso glorioso? Deus está revelando para uma criança o que ele vai fazer em uma nação. Estou para fazer uma coisa em Israel. E vai começar na casa de Eli. Ele está dizendo. Eu vou vir com juízo sobre a casa de Eli. Porque seus filhos se fizeram execráveis. Ele não fez nada. A iniquidade dele não vai ser espiada. Nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Mas eu quero que você perceba que essa palavra profética, a primeira que Deus liberou para Samuel, não tinha nada a ver com que Samuel fizesse alguma coisa. Não mandou Samuel fazer nada. É uma palavra profética que só veio para Samuel saber. E aliás, ele deixou bem claro. Eu farei uma coisa em Israel. Eu começarei e eu cumprirei. Ou seja, você não faz nada, querido. Você só fica sabendo. E é preciso muita maturidade para você receber uma palavra como essa e ficar na sua. Você tem que já ter sido educado com o coração radicalmente obediente. Porque senão, você faz alguma coisa no teu freestyle. Você faz alguma coisa do teu jeito. Deus não mandou Samuel fazer nada. Deus só mandou Samuel ouvir. Eu vou fazer. Eu começarei. Eu cumprirei. Eu cumprirei.